Alô você, alô galera, Ingrid e Juliana por aqui, mas que segunda demorada, hein? Hoje, às 21h, no horário de Brasília, acontecerá o sorteio da Copa Libertadores 2023. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Internacional, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense conhecerão hoje os adversários na fase de grupos. Os 32 times foram divididos em 4 potes, sendo que os clubes previamente garantidos na fase de grupos foram alocados de acordo com o posicionamento do ranking da Comebol. Sendo assim, os 8 melhores times ficaram no pote 1, as 8 seguintes ficarão no pote 2 e assim sucessivamente. Vale lembrar que os times do mesmo país não podem se enfrentar na fase de grupos, com uma regra da exceção. Os classificados da prévia podem cair na mesma chave de um clube compatriota. Mas, Ingrid, onde eu posso assistir? Você pode estar assistindo a partir das 20h30min no YouTube no nosso canal Marcelo Jorã. Esse é mais um Drops, eu vou, mas eu volto.